E aí, dá só pra gente ter um negócio aí. Bom, então hoje vamos começar a segunda aula aí do curso de Júlia aqui no IPT, certo? Conforme pedidos aí da galera, né, eu sou o Paulo Jabardo, pesquisador do IPT. Eu acho que quem quiser ver isso aqui já devia saber, mas tudo bem. Vamos fazer as coisas. Bom, primeira coisa que eu queria fazer é o seguinte. Não sei se vocês se lembram que eu fui mostrar como PyCall, que é a interface pra chamar no Júlia, o Python, é muito boa, não sei o que, e deu uns pau. E na verdade, né, o Fábio devia ter pego essa cagada. A cagada não foi em Júlia, foi em Python, tá? Então eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui. Estão vendo minha tela? Enfim. Tá. Ah, só um detalhe. Então eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte aqui do terminal, né, e aí é o seguinte, tá vendo? Olha só, existe uma fonte que é boa pra programador e o pessoal criou isso aí, chama Júlia Mono. E ela tem todos aqueles códigozinhos Unicode, aqueles caracteres Unicode, então pode ser interessante, tá? Então, deixa eu agora... Bom, eu vou entrar no Júlia, né, e vou colocar aqui, ó. Pra carregar um pacote, certo? É using PyCall. Tá, então aí eu pus math é igual a PyImport, ou seja, eu tô importando a biblioteca do Python. Python, né, e aí eu pusho math, aqui tá igualzinho como tá em Python, né, .sign agora. Agora eu vou criar um vetor aqui, ó. Dez números aleatórios entre 0 e 1, né, e vou tentar chamar aqui o math.sign x. E aí foi esse erro que deu aí, tá? O que que aconteceu, né, esse erro, se eu tivesse feito esse código empate, também teria dado erro. Por quê? Porque eu teria que ter chamado NumPy. Ah, filho. Tá, pra poder trabalhar com vetores, né, que o Python em si não trabalha com vetores. E agora se eu fizer np. Tá aí. E esse caso aqui, ele é inteligente o suficiente pra nem precisar ficar alocando memória. Quando vai do Júlia pro R, do Júlia pro Python e do Python pro Júlia. Tá, então ele é mais ou menos inteligente, tá? Só esse parênteses que eu... Que eu queria mostrar pra vocês, tá? Bom, uma outra coisa é o seguinte. Pra gente continuar, tá? Eu vou começar a usar o notebook do Júpiter. Tá? E aí eu já vou aproveitar pra mostrar como é que vocês instalam pacotes. Né? Então... Eu vou fazer... Isso aqui vai ser bem parecido. Vocês não precisam fazer estritamente isso aqui. Pra mim vale a pena, porque eu tenho um monte de coisa, Júlia. Né? Isso aqui pro pessoal de Python seria o equivalente do Virtual Environments. Tá? Então, mas aqui, ó. Então, pra vocês... É... É... Tá? Essa linha aqui, eu acho que pra quem tá começando, eu não preciso se preocupar ainda com isso. Tá? Mas assim... Então, o que vocês estão? Vocês estão no terminal aqui, ó. Certo? Vocês podem dar um import pkg. E aí vai fazer o pkg, ponto. Aí tem... É... Adds, que é adiciona pacotes e por aí vai, tá? Mas tem um jeito. Se você estiver no terminal, tem um jeito bem mais simples. Que é... Aperta o colchete, fechando. Que ele vai entrar nesse modo do gerenciador de pacotes. Tá? E aí você dá o nome do pacote. Esse aí que eu vou usar agora é o Ai Júlia. Tá? Que é... Ele já tá instalado. Ele só vai... Só vai ver se tem update ou não sei o que. Tá? E aí o que eu vou fazer? É... Using... Isso é pra carregar o pacote. Ai Júlia. Tá? E aí vai notebook. Tá, eu tenho que ver. Então, é... Bom, ele aqui abriu no raiz, tá? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu entrar aqui no... Certo. Vou... Bom, tá. Se você... Isso aqui vai ser o gerenciador, certo? Eu não sei se... Se vocês conhecem o notebook... Todo mundo conhece o notebook? Sim, eu conheço. E você, Olga? Bom, eu vou... Eu vou dar uma explicada aí. É... É... Basicamente, assim... Esse notebook, essa interface do Jupyter, né? Ele surgiu... Sim, Paulo, conheço. Tá, tá. Desculpa, meu microfone tava desligado. Não, não, não. Eu imaginei, eu imaginei, né? Mas é bom. Tá? Ele surgiu... Era um negócio chamado ePython. É... Que ainda existe, certo? Tá vivo e tá... E o pessoal usa bastante, né? É... Mas... Aí o pessoal começou a tentar criar novas interfaces, né? E aí... E aí que vieram... Na verdade, quem criou essa interface do notebook foi o Matemática. Isso nos anos 90, por aí. Aí os caras começaram a criar uma coisa parecida aqui no Python. Quando o Júlia começou a... O pessoal começou a usar a Júlia, o pessoal falou... Poxa, a gente pode tentar usar aquilo. E aí eles começaram a interfaciar os dois, né? E aí... Isso aí foi tão bem sucedido que o pessoal criou um projeto diferente, né? Que é o Jupyter. Que é Júlia, Python e R. Tá? Então você consegue usar esses notebooks em tudo quanto é linguagem. Tem um monte de outras linguagens, né? E é lógico que Júlia e Python funcionam muito bem nisso aqui. Tá? O que você vai fazer? Se você quiser criar um notebook novo... Você vai ter que instalar o bicho. Certo? Ele vai ter os kernels aqui, né? É... E aí vai ter... Por exemplo, eu posso usar pro Júlia, pro Python e pro R. Tá? Eu já tenho um notebook aberto. Então ele já vai entrar aqui numa boa. Que é que eu já tinha... Na verdade eu já tinha feito isso, tá? Pra quem não conhece, o notebook é basicamente uma interface que você consegue misturar código e documentação e texto, descrevendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma célula de texto, certo? Se você pegar aqui, ele usa uma linguagem markup chamada markdown. Tá? É bem faciozinho de usar, né? É... Um aspecto interessante é que você consegue fazer matemática nele, ou seja, a equação do latex. Tá? Então vamos pegar aqui, sei lá. É... Tá aí. Então você vai ter uma equação, tá? Outra coisa bem legal ainda, mas acho que vai ajudar a gente um pouco aqui, é que você pode fazer slides nele. Então eu vou pôr aqui a interface de slide, tá? E, além disso, esses slides estão vivos, vai. O que eu quero dizer com isso? Eles podem... Você pode usar ele direto, tá? Eu executei esse notebook do Python, do Jupyter, a partir da linha de comando do Julia. Que é o que tá... Aqui, quer dizer, eu carreguei o Julia e pus o notebook. Se vocês estiverem no Windows, né? E instalar... E aí esse notebook, o Jupyter em si, ele tem muito código em Python. E JavaScript, é um monstrengo, né? Mas é coisa complexa, certo? É... Pô, e aí? Como é que tem que instalar? Se você estiver no Windows, você vai ver que ele vai instalar tudo isso pra você sozinho. Certo? É... Então, tem um arquivo, tem uma pasta no teu home, no teu home, lá no Windows, que chama .julia, que vai ficando gigantesco, porque ele vai instalar o Python, todas as coisas que precisa pra rodar isso lá dentro, certo? Você tem como... É... É... Só procurar a documentação do iJulia e do PyCall, não sei o que, é... É... Então, aqui, você pode gerar células aqui de coisa, né? É... É... Certo? Eu vou... Isso aqui... Vamos... Vamos tirar essa... Essa tralha aqui. Certo? É... Bom, primeiro, a gente... A gente falou um pouco, brevemente, aí sobre instalação, né? Semana passada, certo? É... É... Não é muito difícil, tá? Só tem um porém que eu acho que eu comentei, mas esqueci de falar mais a fundo. Porque aqui no IPT, ainda, a gente tá muito usando aí o Windows 7, né? É, ou é, então? Tá passando bastante coisa, o... Tá. O E7 tem alguma coisa em XP ainda, mas... É, não, não. XP é porque... Mas XP é por causa do... De hardware, coisa assim. Mas o Windows 7 é porque os caras instalavam, eu não sei. Mas eu não sei como é que tá. Tá certo. Mas a gente tem muita coisa nisso aí, né? É... Vocês vão ver, assim, ele vai instalar, vai funcionar um pouquinho. Se for instalar em pacote, vocês vão ver que vai dar errado, tá? Então, vocês têm que instalar um negócio chamado Windows Management Framework, tá? Tem um link aqui, é só procurar lá que vocês vão achar. Né? E aí, instala isso aqui que vai dar certinho, né? A gente teve na aula passada, a gente falou rodar o... Como você executa o Julia, tá? Ou via o Rappo, que é o Read and Valprint Loop, que é a interface de linha de comando. Né? Que é o que a gente tá brincando aqui. E usar como script, tá? Por enquanto, a gente não vai rodar muito script, não. Começamos aí brincando aí com o Julia como uma calculadora, certo? Então, a gente pode fazer o negócio. A gente introduziu o conceito de variáveis, inteiros, pontos flutuantes e operadores. Tá? A variável é a primeira abstração que a gente tem aí. Isso aqui, esse Package Activate, é aquilo que eu mostrei lá no... Na linha de comando, tá? É simplesmente pra usar um ambiente próprio, né? Pra não poluir. Isso aí, voltando o que eu já falei, é equivalente ao... Ao Virtual Environment, os ambientes virtuais do Python, tá? E ele é... Qual que é o problema? Boa parte que você vai usar no Julia, a mesma coisa no Python, são pacotes externos, né? E aí, se você começar... E a tua tem estratégia, principalmente o pessoal que tá começando agora... Ah, tem tal pacote, vou começar a instalar pacote, vou começar a instalar pacote. E aí, gira aquele monstrego. E aí, começa a dar problema de compatibilidade. Porque você tem um pacote que usa um outro pacote de uma versão antiga, e aí você quer usar a versão nova, e aí vai dar uma confusão tremenda. Então, o que esses Package Activate... Eu não quero entrar nisso agora, porque eu quero começar a mexer no Julia, mas é só pra dar um pouco de contexto, né? Ele faz... Ele cria um ambiente próprio ali, sem estar tudo poluído, que não vai ter esses problemas, tá? É... Então, aqui é aquilo que eu já tinha falado aí, já, né? Primeira coisa, assim, ambiente de programação, eu quero enfatizar isso, certo? Cada um vai ter o seu, tem coisa que é melhor pra uma coisa e melhor pra outra, tá? Mas eu quero mostrar aqui pra vocês algumas coisas. Então, a gente tá aqui usando esse Jupyter, certo? Tudo bem que a gente só fez texto ainda, praticamente, eu não fiz programação. Então, se a gente quiser, a gente pode fazer aqui um... É... Você pode pôr uma célula aqui no... Tá, eu vou sair daqui do... O que mais? Né? Então, e aí você pode digitar, assim como você tava fazendo lá no outro caso, lá na linha de comando, ele vai fazer isso, certo? Esse ambiente, ele é muito legal, porque, além de você conseguir fazer um negócio bonitinho, fazendo tudo, você consegue ter alguma interação. Aí, depois a gente mostra isso aí, mas... Mas o legal, sim, programador, geralmente, ele tem um produto que ele quer gerar. A gente, muita... Eu diria que 95% das vezes, o que a gente quer fazer é gerar algo... É... 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 É fazer uma análise, certo? E não tem, assim, um roteiro fixo, não é um programa que você pode simplesmente... Simplesmente... Ah, vou fazer um programa e executo esse programa. Lógico, se você faz uma coisa muitas vezes, acaba valendo a pena você desenvolver uma biblioteca, um pacote aqui na linguajar do Júlia. Depois a gente vai... Vou mostrar como faz isso. Mas, em geral, você não vai... É... Você vai fazer aquela coisa um pouco mais fluida. Entendeu? Ah, você vê o negócio, dá certo, o plot aqui, muda um negócio, muda um parâmetro, e aí vai. Tá? Então, aqui no... Isso é o que eu gosto de chamar de programação exploratória. Vamos explorar os dados. Isso aqui, os notebooks... E aí, qualquer tipo de notebook, em particular o Júpiter e o outro que eu vou falar mais pra frente, que é o Pluto, eles são muito bons pra isso, tá? É... Certo. Só que existe também editores de texto. Por exemplo, você vai querer fazer um código mesmo, é muito... Digitar aqui tem seus problemas. Tá? É bom fazer uma funçãozinha, fazer um negócio, mas se você quer fazer um código mais robusto, você vai ter que usar editor de texto. E aí, o que que acontece? Aí tem uma questão. Será que ele suporta a linguagem Júlia? Sim ou não? Né? A que ponto ele suporta a linguagem Júlia? Eu, pessoalmente, uso um editor que se chama Emacs. Né? O pessoal da comunidade tem usado muito o tal do Júlia, o Visual Studio Code. Tá? Tem um link aqui, ó. Então, vamos... Entrar no modo slide, né? Tem esse Visual... Pô, Mano, entrou o caminhão na casa de alguém aí? Foi aí, não? É, acho que foi o meu, acho que foi o meu, pessoal. Desculpa, vou fechar aqui. É que eu tô do lado da Interlagos aqui. Ah, tá. Então, assim, não, pô. É um negócio meio impressionante, né? É... Esse Visual Studio Code, tá? E aí o pessoal fez um ambiente... É... É... Pra Júlia nele. E é meio que um ambiente padrão, tá? Você consegue fazer tudo nele, né? Eu não vou usar particularmente, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Tá? Deixa eu tentar abrir aqui o... É... Eu já instalei aqui o... O Visual Studio Code. Tá? Então, vocês vão aqui... Deixa eu ver aqui. É... Ah, View Extensions. Né? E aí eu vou procurar aqui o Júlia. Tá aqui. Tá, tá instalado, né? Então, vamos tentar fazer aqui um novo arquivo, um new file. Ah, um Select Language. Dá pra ser... Tá. Aí vamos pôr um, sei lá, só pra pôr um comentário. Tá. Agora, o que que ele tá fazendo? Eu... Eu... Na hora que eu apertei lá, eu dei um Ctrl Enter naquilo. Ele tá executando aqui embaixo, pode ver, ele tá... Ele tá... Ele tá compilando as coisas do Visual Studio Code aqui, todas as coisas aqui atrás. É como o meu computador já tava meio instalado, boa parte dos pacotes, tá sendo mais ou menos rápido o negócio, tá? Mas... Pra vocês pode demorar um pouco, tá? Então, você vê aqui embaixo, por exemplo, eu tenho aquele... A linha de comando, bem próxima a do... Ao que a gente tem lá no terminal. Certo? É... Uma coisa que o pessoal pode fazer aqui, então vamos fazer, é... Sei lá. X igual a 1.0. Dou Ctrl Enter. Deu Ctrl Enter? Não sei. Ah, ele tá começando, ainda tá fazendo. Tá aí, ó, tá aí, ó. É que ele tava ainda fazendo as coisas por... E você vê a saída aqui. Então, você consegue... É... É... Bonitinho, tá? Você pode chegar aqui e rodar no terminal, pode fazer isso que eu tô fazendo aqui. Aí vai depender de como você tá usando, como eu tô fazendo as coisas. É... Eu não vou usar aqui... Eu não vou usar isso aqui agora, tá? Porque não é o meu estilo de trabalho. Mas é assim, meio que... O padrão, assim, da comunidade Júlia. Né? Eu não sei qual a porcentagem as pessoas usam, mas é... É... É algo que... É... Muita gente... Muita gente usa e talvez seja o jeito mais recomendado, tá? É... Um benefício de você usar isso, é que você pode usar esse mesmo ambiente aqui, o Visual Studio Code, tá? Ele serve também pra outras linguagens de programação e outras tarefas. Então, quer editar arquivo em LaTeX, Python, C++, C Sharp, qualquer coisa tá aqui. Dá pra você usar no mesmo ambiente. Então, de certo modo, você aprendeu a usar pra uma linguagem, meio que é fácil usar pra outro ambiente aí. É... Ô, Fábio, você usa bastante esse Visual Studio Code, né? Tô com ele aberto aqui. Tá. É... Sei lá, dá teu comentário aí, vê o que você acha. Porque, como eu não uso, não quero fazer propaganda enganosa aí, ou propaganda ruim aí. O que você acha, assim? Ah, eu acho que ele funciona super bem. Ele tem vários plugins. Ele é rápido. Ele não é que nem o PyCharm, no caso, né? Pra gente que gosta de Python aí, que ele é pesado, ele dá uma puxada na máquina. Ele tem esses bilhões de extensões aí. Por exemplo, olha, eu tenho aqui a extensão de Docker, Kubernetes, de Cloud. Tem a extensão do GitHub. Então, você consegue ver as ramificações lá no Git, do código que você fez, do repositório. Ele vai mostrar, por exemplo, o código que você mexeu. Ele já tá no repositório? Você iniciou, deu um init ali no... Na pasta. Pra você salvar ele no repositório. O arquivo que você mexeu, ele já vai mostrar pra você. Olha, esse cara aqui, por exemplo, você fez uma alteração nele e não enviou. Esse cara é um cara novo. Você não subiu ele ainda. Então, ele tem todas essas funções aí. Fora que, como o Paulo falou, né? Ele trabalha com Julia, trabalha com Python, trabalha com C. Já usei tudo isso nele. Eu acho ele bom em tudo. De verdade. Aqui, o Fábio citou bastante aqui o Git, né? O Git, Git, G e T, tá? Isso é uma ferramenta de controle de versão. Eu vou querer falar mais pra frente uma aula sobre isso aí. Que acho que é um recurso muito pouco usado aí pro pessoal que não é de área de ciência da computação. E é um recurso muito útil pra gente gerenciar nossas coisas, tá? Desde relatório até scripts e programinhas que a gente tá fazendo. Tá bom? Mas, por enquanto, assim, eu não vou usar. Vou tentar usar o Jupyter aqui hoje, né? Certo. Existem outros editores, tá? Antigamente, até um ano atrás, ou meio ano atrás, o pessoal recomendava um outro, que é um competidor e é bem parecido com o Visual Studio Code, que é o Atom. Mas, eu não sei se ele é... É que ele meio que morreu. Ele era um projeto desenvolvido pela GitHub. GitHub foi comprado pela Microsoft, que é quem desenvolve esse Visual Studio Code, né? E aí, ele meio que, sei lá, tá em manutenção só. Não tá tendo muito desenvolvimento nele. Então, o pessoal morreu pra cá. Tem gente que prefere o Atom, né? Mas, eu não vou entrar no mérito porque eu não uso nenhum dos dois. Tem uma infinidade de outros editores, certo? É um que o pessoal gosta muito aí, mas é pago, que chama Sublime, tá? E existe outros... Qualquer editor de texto você vai conseguir fazer. A única coisinha, parênteses aí, pode ser chato ou pode não ser, dependendo de como você usa, é o seguinte, aquelas letrinhas gregas, Unicode, ele não vai ter aquelas coisinhas bonitinhas lá, o barra, gama, não sei o quê. Você vai ter que digitar de algum outro jeito, tá? Então, é meio chato isso aí. Mas, em geral, assim, aí vai do gosto de cada um. Se você quer usar essas letras gregas, né? E símbolos e não sei o quê, Unicode, beleza. Tem gente que é contra, tá? Eu tenho usado bastante. Aqui no Jupyter, por exemplo, eu consigo usar numa boa... Dá uma demoradinha, né? Você vê que no Visual Studio Code é mais rápido, né? Ah, não, é só a primeira vez. É só ele carregar na memória a funcionalidade, tá? Eu gosto muito do Rappel, né? Da linha de comando, certo? E a linha de comando no Julia, ela é muito boa mesmo, tá? Então, além de você ter o gerenciador de pacote, coisas assim, você ainda tem outros recursos, certo? Então, eu vou entrar aqui no Julia, por exemplo. Então, se você tiver aqui no Julia, ah, eu preciso copiar um arquivo de um lugar para o outro, né? Então, se você digitar a ponte virgo, ele entra num shell. Então, você pode mudar diretório, copiar arquivo, usar todos os comandos típicos de um linha de comando Unix, né? Isso para quem conhece, tá? Para quem não sabe, não sei se vai ser muita coisa boa, mas você tem acesso a toda essa funcionalidade, o que muitas vezes é uma mão na roda. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui nas coisas. Antes disso, eu acho que eu não falei isso, e foi uma falha minha semana passada. Recursos, tá? Primeiro, documentação oficial. É o que eu estou usando aqui, mais ou menos, certo? Não vou usar, tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz, mas eu vou usar. A lista de discussão, tem uma lista de discussão, Julia, ela é muito boa, certo? E eu estou, quando eu falo boa, você vai ver, de repente você vê uns nomes conhecidos aí, que você já, poxa, já li um artigo do cara, tá? Pelo menos na minha área, eu já encontrei alguns, assim, né? Então, ela é realmente muito boa, e ela é boa em vários sentidos. O pessoal ajuda quem está começando, tá? E se você acha que, viu, Fábio, você acha que tem uma coisa que faz melhor do Python, fala isso para os caras, você vai ver que alguém vai arranjar uma solução melhor do Julia para você. É um negócio, assim, bem impressionante. Ah, não, eu fiz isso aqui mais rápido, em não sei que linguagem, em X, Y, Z. Aí os caras vão mexendo o código, eu até consegui achar uma versão rápida, tá? É, é, é... Então... E, assim, olha, isso é algo... Eu realmente recomendo, tá? Entra na lista, participem da lista, façam perguntas quando tiverem dúvidas, certo? É, e respondam. Quando vocês tiverem começando a aprender, respondam, tá? É um bom jeito para treinar inglês, né? E é um bom jeito para... Para criar esse sentido de comunidade aí. O pessoal meio que, sei lá, você meio que vira amigo, assim. Amigo virtual, mas vira amigo, tá? E aqui não é aquelas coisas de Facebook, né? Que o pessoal vai te desejar a morte, tudo. O ambiente é um pouco mais... Dá umas brigas feias, mas não chega nada perto disso, tá? O site... Devia ser o primeiro, mas eu vou deixar, porque... O site da linguagem Julia, julialang.org, tá? Tem bastante coisa. E praticamente todos os links para essas coisas aqui estão lá, né? Eu queria recomendar aqui o canal do YouTube da linguagem mesmo, certo? Tá o link aqui. Depois, quando eu fizer o site, vai estar tudo lá certinho, né? Então, não precisa ficar copiando desesperado, né? Tem link lá no negócio. Ele tem muito material, tem vários tutoriais em vídeo, certo? Lá no Julia Lang, ele vai mostrar alguns cursos completos aí de Julia, tá? Mas... Que vocês podem tentar seguir, tá? O canal do YouTube, além disso, ele tem muito a questão do... Todo ano tem a conferência da Julia, que é o Julia Con. Ele tem todos os vídeos da Julia Con, estão lá. Então, além de... É bom para você ver que tipo de coisa está sendo feita em Julia. E tem bastante coisa interessante. Eu sempre aprendo bastante, certo? Além da documentação oficial, eu estou usando um livro aí... Eu estou só citando material aberto, né? Um livro que é o Think Julia. Existe uma versão... Na verdade, isso aqui é uma versão de um livro original que é em Python. Think Python. Tá? Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha. E existe um outro, que agora acabou de ser publicado e está aberto também. Que é o Julia Data Science. Os dois autores são brasileiros, que eu acho que eles trabalham com econometria. Certo? A parte de data frames, assim, que eu vou... Porque agora eu estou tentando me dar uma introdução à linguagem. Depois eu vou tentar mostrar um pouco mais o ecossistema. Então, a parte de data frames... De ecossistema aí... A parte da data frames, e plotar, eu vou tentar seguir esse livro aí, porque está bem completo e está bem interessante. Bom... Posso fazer uma? Pode, pode. Posso fazer uma declaraçãozinha aqui? Contar uma história para vocês. Por favor. Não sei se vocês se lembram daquele... Do estagiário que eu tive, depois eu passei para o Paulo. O Grandão, como é que ele chama? Ah, o Augusto. O Augusto, querido Augusto. Olha, o Augusto, ele foi o meu estagiário, tá? Ele fazia matemática aplicada aí no IN. Ele entrou aqui, ele até... Ele chegou para mim e falou assim, Olga, eu não sei como é que você me selecionou. Eu falei para ele, assim, que eu fui tão mal na prova, eu falei assim, eu não tinha mais sim. Eu brinquei com ele. Mas não, ele é super bom, tá? Ele é bom, ele é bom mesmo. Ele... Aí, olha, ele... Ele se enfiou no R-Blog, no blog do R, ele não sabia nada. Ele fazia perguntas tipo assim, ó. Como é que eu calculo o médio do Zil Padrão? Lá no blog do R. Ele começou desse jeito, ele não sabia nada do R. Olha, eu dei para ele, como trabalho de mestrado, fazer um mapa. Era uma interpolação que ele tinha que fazer no mapa. Ele se virou, tá? Ele entrou no blog do R. Olha, ele se virou e fez, ficou bonito o mapa, né? E ele publicou, ó, ele foi convidado por uma startup espanhola para trabalhar com ele, você acredita? Por causa desse trabalho. E eu me lembro que ele começou, não sabia nada. É, o crigagem, né? Isso, exatamente. Lembra? Lembra do trabalho dele? Lembro, lembro. Falou que ele apresentou para a gente. Lembro. Lembro da situação no início. Olha, ele foi convidado por uma startup espanhola, você acredita? Eu lembro disso. Então, não, é só um pouco mais de contexto, tá? Então, a gente está falando de controle de versão e hoje o controle de versão e software aberto, tá? Software livre, certo? Ele é muito desenvolvido no GitHub, né? E como ele fez todas as coisas dele no GitHub, aberto, tá? Então, o que aconteceu? Os caras estão procurando gente que trabalha nessa área de crigagem, né? E aí eles procuram. Vamos ver no GitHub se tem alguma coisa que tem sobre isso. E aí acharam o material dele, né? E aí, tá, precisando tentar chamar ele. Ele não foi porque ele queria se formar antes, tudo, né? E ele está trabalhando hoje com data science, quer dizer, ele está bem pra caramba, né? Porque o Augusto é realmente um cara muito bom. Então, é, software livre tem suas vantagens, tá? Então, se vocês estão querendo fazer um negócio, é, ah, não, eu vou tentar vender. Não, esquece, você não vai fazer isso porque tem tanta gente fazendo tanta coisa que dificilmente alguém vai querer comprar algo teu, assim. Mas, se você está trabalhando em algo e está disponível, essa questão de comunidade ajuda muito, viu? Então, e nesse caso, nesse caso específico do Augusto, né? Foi exatamente isso, ele fez um trabalho, um trabalho legal, né? Do Crigagem, é um trabalho aberto, então, pô, tem mais gente querendo saber sobre isso e aí chegaram nele, tá? Só um... Só uma coisa, o Paulo tem, nós temos um convidado, eu queria saber se é uma pessoa que, a pessoa, quem é o convidado que está aí, que está... Porque acho que a gente... Eu queria saber quem é, porque nós fizemos alguns convites. Eu não sei, para mim só está o Fábio, você e o Wellington aqui, tem mais gente? Tem mais uma pessoa aqui. Ó, está eu aqui e tem o Jits aí, ó, tem um amigão Jits. Ah, tá, não tinha visto. Ah, porque a pessoa só não preencheu o nome, Olga. É. Só não preencheu o nome. Hã? Yuri. Yuri, está vivo, cara? Estou vivo, estou assistindo aí o curso. Porra, mano, estamos aqui, é intercontinental, está vivo, né? Está vendo, está vendo? Tudo bom, Yuri, sabia? Tudo bem, tudo bem. Ah, legal. Ora, pois, como estáis? Ah, estou bem, estou bem. Então, aqui o nosso querido Yuri, amigão nosso, também da época do Augusto, também, né? É. Saudades, viu, Yuri? Eu também, vocês. Muito bem. Bom, vamos voltar aqui, porque senão já está com muitas reminiscências e pouco assunto, né? Eu falei um pouco dos operadores, certo? Isso aqui não é muito diferente em relação às outras linguagens de programação, tá? Tem essa questão dos operadores com ponto. Quando a gente entrar em Array, eu vou entrar mais a fundo nisso, porque eu acho que isso é mais interessante, tá? Comparação numérica, né? A gente já falou um pouquinho disso, certo? Encadear comparações. Isso é algo que é muito bom, assim. Você digita muito menos e faz menos erro, muitas vezes, assim, do que está normal, tá? Aqui ele tem, assim, lógico, ele vai seguir a mesma regra de associatividade e precedência dos operadores em outras linguagens, mais ou menos igual, tá? Existem diferenças aí, mas dá para... Tá? Bom, a gente tem aqui as funções de arredondar, né? Que isso é bem útil, certo? Então, eu tenho o Round, Flirt, aqui ele vai para o mais baixo, o Seal, que vai para o mais alto, e Trunca. Só um detalhe aqui, quer dizer, para o pessoal vindo de algo mais estilo MATLAB, Python, não sei o quê, então, se eu entrar aqui, por exemplo, Round 1.1, você vai ver que, olha, ele retorna 1.0, tá? Esse 1.0 é um ponto flutuante também. Ah, poxa, mas eu quero ter um número inteiro, né? Então, eu posso por assim, ó. Tá? É só um detalhe, né? Você tem aquelas coisas de funções que estão ligadas à divisão, né? Divisão inteira, certo? E aí tem vários tipos de coisa, resto, mod, são várias coisas. E aí, o pessoal que trabalha com hardware e números binários, tipo, eles conhecem bem isso aqui, tá? Novamente, você tem o ABS, certo? Trazer o módulo. Tem aqui o ABS, é uma função, é bem útil, porque a gente, muitas vezes, isso aqui é mais barato do que fazer o ABS, então... Então, ainda mais, ABS 2, quer saber o sinal, tá? E aí tem, lógico, as funçõezinhas típicas que ele tem, né? Raiz quadrada, tem até a raiz cúbica, essa hipotenusa, que é basicamente raiz quadrada, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Isso aqui é coisa típica de qualquer linguagem de programação. Exponencial, exponencial menos 1. Porra, mas se tem exponencial, por que dizer exponencial menos 1? Porque perto de zero, essa exponencial menos 1 é mais precisa, é só por isso, tá? São todas aquelas coisas típicas aí de programação. Lógico, você tem as funções trigonométricas, né? Só uma diferença aqui, pra que o pessoal tá... Ah, porque é um negócio, se você tá fazendo coisa de vetores ali, pra saber a direção dos vetores, você usa muito a função arco tangente, né? E muitas vezes, o que que acontece? Arco tangente, ela pode ir para infinito, então, todas essas linguagens com programação, elas têm uma versão ATAM 2, tá? Onde você põe y, x, né? Então, se eu colocar aqui, sei lá, vamos pôr 1.0 e 1.0, tá? Ele vai dar erro, por que essa função não existe. Por que, no caso, Júlia, algo que a gente vai entrar, que são os chamados métodos, ela é inteligente o suficiente pra saber isso aqui, tá? Isso aqui é 0.78, é π sobre 4, né? E aí que entrou outro negócio legalzinho, eu geralmente sempre fiz, implemento na mão já isso aqui, de tão útil, ah, eu preciso saber em graus, tá certo? Então, já tem isso aqui, né? Então, tem todas as funções trigonométricas, tem uma versão dela com D no final. É besteira, mas é algo que ajuda. Um detalhe aqui, que a gente pode fazer, é, existe essa função seno π, que é seno de algo vezes π, certo? Pô, mas por que você faz? Porque ela é mais precisa do que a outra, tá? Então, você tem que arredondar π, tem que arredondar não sei o que, Então, se você quer saber, é, é... Então, vamos pegar seno de π sobre 4, dá isso aqui, né? Então, se eu pegar... Tá, você vê assim, ó, tem uma diferençazinha na última casa decimal. Né? É, a gente, pô, já disse isso aqui pra gente irrelevante, mas, é, 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 é bom saber que tem isso aí, tá? Ah, só, eu só queria mostrar pra vocês uma coisa. Né? É... Essas funções aí, tá? Elas estão implementadas em Júlia, certo? Não é, eles não estão chamando a biblioteca Fortran, não, ou a biblioteca padrão C, não, tá? Então, você tem aqui, ó, ele vai chamar outras coisas aqui, mas é isso aí, é totalmente implementado em Júlia. Pô, mas que frescura, não, é, tem vantagens, que mais pra frente eu vou explicar quais seriam essas vantagens. Mas, assim, é só pra vocês saberem, e que, isso, por exemplo, você poderia implementar um seno em Python ou MATLAB, só que não seria rápido, tá? E aqui ele tem o mesmo desempenho, mais ou menos, eventualmente fica um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido, um pouquinho menos preciso, um pouquinho mais preciso, né? Quer funções especiais? Tá? Tem um pacote extra chamado Special Functions, que tenha todas aquelas funções, funções de Bessel, Gama, esse tipo de coisa, tá tudo lá implementado, né? Em Júlia também, por sinal, tá? É, só, eu vou passar rapidinho aqui, números complexos, certo? Então, por exemplo, eu quero 1 mais 2 e N, tá? Ele gera, se você pegar o type of disso, é um complexo com, com, de inteiros, ou seja, a parte real e a parte imaginária são números inteiros, tá? Aqui a aritmética vai funcionar muito bem, né? Então eu posso, então vamos, vamos pegar aqui, e o Y igual a 1.0, tá? E aí, só pra vocês verem aqui, ó, X, complexo inteiro, e o Y vai ser um complexo de pontos flutuantes 64 bits, tá? Eu posso aqui funcionar, fazer um vezes o outro, né? E você vê que ele automaticamente, ele já promove aquilo pra ponto flutuante, certo? Todo o resto aqui, operações, ele vai estar implementado, né? Novamente, a parte de de números complexos é implementada em Júlia também, né? Ah, eu quero pegar a parte real e a parte imaginária, tá? E aí você tem também, eu quero pegar o complexo conjugado dela, toda coisa, coisas típicas aí, né? Eu quero só mostrar um negócio, que se você entrar, por exemplo, no MATLAB e fizer assim, ó, raiz quadrada, então eu vou pegar square root de 1, né? Se você colocar isso aqui, menos 1, tá? Ele vai retornar um número complexo, e aqui ele dá um erro, quer dizer, se eu quiser fazer aqui, uma raiz quadrada de um número negativo, tá certo? Eu vou ter que dizer, olha, eu vou ter que informar pro sistema que ele tá trabalhando com números complexos, tá? E aí ele já dá o que a gente espera, né? Pô, mas que chato, não, isso aqui, 99% das vezes, não faz diferença, mas quando ele faz diferença, tá? O motivo é que isso aqui fica bem mais rápido, tá? Aritméticos desse jeito, porque ele sabe quais vão ser os tipos, então ele consegue compilar pra um código extremamente eficiente, tá? Então, a motivação é essa eficiência, né? Mas só pra vocês saberem. Ele também tem aqui o conceito do que eu já tinha comentado semana passada, né? Números racionais, certo? Eu, porra, eu não lembro de ter usado isso, tá? Mas aí eu acho que imagina aí pros matemáticos, aí eu acho que é mais útil aí, tem algumas áreas aí da matemática onde isso é útil. Não quero entrar muito no negócio, né? Mas saiba que existe isso. Tá? Finalmente, aqui eu vou usar um negócio, é falar de strings, né? Strings, cara, é cadeia de caracteres, tá certo? Bom, aqui tem que dizer assim, como é que a gente representa o string num computador, né? Isso é um texto no computador, tá? Como é que é um caractere? Isso sempre foi um problema. Agora tem algumas normas que chamam Unicode, né? E o Julia suporta tudo isso, usando a codificação, o chamado UTF-8, né? Se alguém quiser depois aqui, eu não vou entrar nesses detalhes, porque vai ser chato pra cantar com algumas pessoas, se alguém quiser, fica aqui depois que a gente terminar a aulinha aqui, eu explico melhor um pouco a história, um pouco disso aí, se alguém quiser, tá? Ao contrário de Python, né? E, como C, C++, existe um tipo, que é caractere, então se eu pegar uma aspa simples, certo? Ele vai dizer, olha, então C é um caractere ASCII, Unicode, 63, tá? Aí pode, porra, C cedilha, né? Então ele vai ter, ele vai ter, tá? Se eu quiser representar um string, um literal de string, entre aspas duplas, tá? É... E aqui, né? É lógico, cada caractere, ele vai ter um número, certo? Que é o, tá? É o número Unicode, então se eu der o, o int disso, tá? Você vai ver que aqui, eu ponho ele em EXA, tá? 0,61, que é o caractere dele, é Unicode, né? É isso que é, acho que são detalhes aí, a não ser que você esteja trabalhando com codificar a coisa, acho que não interessa muito, tá? Se consegue ordenar, e aí a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, A é menor que B, tá? Então você consegue fazer a ordenação. O problema acontece o seguinte, tá? Beleza, é razoável, né? E aí, só que aí já, quando eu coloco B, é menor que A com acento, então se você for reordenar as coisas com o Unicode, cuidado com essa acentuação, que você vai, você vai, você vai, se ferrar um pouco, tá? Então, os literais, os strings literais, eu vou usar a terminologia em inglês, tá? Porque é o que se usa geralmente, né? As cadeias de caracteres, tá? Eu vou chamar de string, certo? Só pra não ficar, você pode representar ela como, entre, entre aspas duplas, né? Que nem eu já fiz aqui, certo? Ou aspas triplas. Porra, mas por que você precisa de aspas triplas? Só pra encher o saco? Não, ele é um pouquinho diferente, tá? Ele é muito útil quando você vai ter strings com várias linhas, de tamanho, né? Então, aí ele já, ele tem alguns regs de formatação, tá? Quero pegar em um string, o primeiro carácter, opa, vou fazer assim, tá aí, você consegue indexar ele, certo? Mas o melhor, ou você pode fazer com o begin, você quer pegar o último carácter, ele trabalha com o end, tá? Quer pegar o penúltimo, pode pôr o end-1, vai funcionar bem. Ah, eu quero pegar um substring aqui, então vamos pegar, 3 até end-1, lembrando que o meu s é isso aqui, então ele vai do terceiro, bc, terceiro, até f aqui, tá? Então ele tem essa, essa, essa sintaxe de, com os dois pontos, né? Ela, ela é usada pra criar sequências, tá? Novamente, eu acho que, cara, sigam aqui, no documentação, digitem essas coisas, porque eu acho que o único jeito que vocês começarem a sentir é fazendo, tá? Agora, eu vou dar um exemplo aqui, dois caracteres, certo? tá? Se eu pegar, eu tenho a função length, que vai pegar o negócio aqui, ele vai dizer, são dois, porque ele tá contando certinho, tá? Eu poderia fazer o seguinte, eu vou tentar fazer algo aqui assim, peraí. Tá? S1, primeiro o caracter, agora, ele vai, poxa, por que que ele deu erro, tá? Porque na hora de indexar, é a questão do UTF-8, tá? Esse UTF-8, ele armazena, é, caracteres que tem tamanhos diferentes, certo? É, não quero, não quero, isso aqui é um detalhe técnico, tá? na hora de indexar numericamente, cuidado, certo? Existem os recursos aqui, né, é, que é o que eu tô mostrando aqui, existe recursos aqui pra você fazer isso, como é que você, é, indexa ele sem dar erro, tá? Mas se você só tiver usando esse caracter, sem acertuação, não vai ter problema nenhum, tá? Então, você pode usar, tipo, é, first index, last index, então, eu vou pegar aqui, meu S é isso aqui, né? First index, ele vai retornar o primeiro índice do negócio, que é 1, como a gente já mostrou, é o 4, por quê? Porque esse carácter A acentuado, eles são 2 bytes, então tem 1, no primeiro A, o A acentuado é o carácter 2 e 3, e o B é o 4, tá? Então, assim, é, 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 concatenar, é, 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 aqui é uma diferença entre, entre a maioria das linguagens, certo? Tá? Então, a maioria das linguagens vão trabalhar com, o mais, tá? Aqui no Julia é o vezes, certo? É, se você parar pra pensar, cara, em termos de, de aproximação matemática, né, é, analogia matemática, o vezes faz mais sentido, né, ou seja, 10 vezes 10 é 100, né, não é 20, tá? Tá mais nessa, nessa, nesse sentido quando eu falo de aproximação matemática. Aí o benefício, se quiser criar uma repetição, e aí começa a entrar as coisas bonitinhas aí do Julia, né? Veja, quando eu faço um expoente, com o número inteiro, ele tem um algoritmo, esse expoente é uma função, tá? Então a gente pode até ver qual que ela é. Edit, Está vendo? Então ele, bom, basicamente aqui, se a gente for olhar aqui, ele vai fazer um, ele vai fazer aquela definição matemática nossa, pra calcular expoente, que é power by square, né, ele vai pegando as potências, tá? Se alguém quiser dar uma olhada no negócio, dá uma olhada, é interessante sempre, tá? Isso é uma outra coisa, viu? muito, muito, muito legal no Julia, é que, praticamente tudo é implementado em Julia, então se você quiser ver como é que funciona algo, como é que faz, cara, o melhor lugar de você ver, é no próprio Julia. É lógico que, de vez em quando, fica um pouco mais chato de ler, por quê? Porque o Julia, ele está preocupado em usar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, usar aquilo, e tem que ser eficiente, em memória, e também em desempenho, então, muitas vezes não é tão trivial de olhar, mas é assim, é o código, o melhor código que tem, tá? Como o expoente inteiro é implementado desse jeito, ou seja, ele usa o vezes, então se eu pegar aqui, e elevar ele a 3, você vê que ele serve de repetição, tá? Esse aqui não foi proposital, né, mas foi o que aconteceu, é, originalmente, acho que o pessoal nem pensou nisso, tá? mas aí, agora, agora já é algo que a gente usa bastante, certo? É, outra coisa muito legal, o Python tem algumas coisas assim, né, que é interpolação, então, vamos imaginar aqui, aqui, então, aí, então, eu vou fazer a casa, está aí, ele vai interpolar, então, você põe o, o, esse cifrão na frente das, das coisas, ele vai pegar a variável que tem isso, muitas vezes, você quer pegar, na verdade, é um valor, né, então, eu posso fazer uma coisa mais complexa desse tipo aqui, é, soma, um, mais dois, é igual, tá aí, tá, então, você pode por qualquer expressão aqui dentro, tá, outro jeito de se concatenar, não sei o que, você vai usar a função string, e dividir as coisas por, tá aí, né, então, isso aqui é um recurso muito útil, quando você vai gerar arquivos de saída, você quer gerar um output, tá, é, tá, aqui eu já comentei um pouquinho sobre os, os strings com os três, é, aspas, certo, não quero, quando vocês tiverem necessidade, votem aí, vocês dão uma olhada, né, operações comuns, tá, que é a parte de, 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 comparação, tá, funciona com aquele detalhe que eu falei pra vocês, que às vezes tem acentuação, você vai, você vai, você vai dar, você vai se ferrar, né, quiser procurar caracteres dentro de um, de um, de um string, é find first, né, então, ó, tá, por que que eu errou? Porque eu usei o Paulo como se fosse o caractere, tem que ser string duplo, tá, cara, pra quem vem de Python, isso aqui enche bastante, mas se acostuma, tá, ou seja, o O tá no, no, no quinto caractere, eu posso procurar também, né, subsequência de string, certo, você vê que ele vai retornar aqui uma, uma sequência, tá, se eu coloco, fala, ó, ó, Paulão, esse, então ele indexa a partir do 1, a partir do 1, tá, é, isso é uma coisa importante, é, ao contrário do Python e C, C++, é, 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 o Julio indexa arrays e coisa assim a partir do 1, tá, é, cara, isso aqui vai ter, tem guerra religiosa sobre isso, né, em geral, eu vou dizer o seguinte, eu prefiro indexar a partir do 0, tá, mas, depois, é só questão de costume, tá, então se eu tenho um vetor aqui, vou pegar, tá aqui, então se eu pego x1, eita, só pra, x1 é isso aqui, só, vamos, vamos, só fazer, 1, 1, 2, só pra, tá aqui, o x1 é isso aqui, se eu fizesse isso em Python, ou o c, o x1 seria o 2, tá, é, então tem essa diferença, esse é o default, só que tem um detalhe, viu, Fábio, é, é, é possível, você indexar, ou qualquer outro jeito, tem, o mecanismo tá totalmente aberto, então você, você pode carregar um pacote, que ele indexa, por exemplo, de número negativo a positivo, entendeu, tá, mas aí é a funcionalidade que alguém tem que implementar, mas ela existe, tá, e tá tudo preparado, e vai ter desempenho bom também, né, legal, tá, ele vai ter todos os recursos, os recursos aqui de, de, típicos de string, né, então ele põe, find first, find next, né, então você pode ir, varrendo aqui, tá, verifica, olha, esse sub, essa sub cadeia, tá dentro do string, né, agora, se eu colocar aqui, por exemplo, ou seja, aquele caso, ele tá, onde é que ocorre o negócio, aqui ele tá dizendo, ele ocorre ou não ocorre, tá, é, várias, você pode varrer essas coisas, né, usando essas funções, first index, esse tipo de coisa, tá, é, ele tem todo, que nem em Python, tem toda uma parte aí de expressão regular, né, eu imagino que, nem todo mundo aqui já ouviu falar em expressão regular, eu nunca ouvi não, tá, é, é, eu posso falar um dia a respeito disso, basicamente é o seguinte, beleza, é um padrão, pra se reconhecer caracteres, é uma linguagenzinha, então, vamos imaginar o seguinte, ó, eu quero reconhecer números, tá, ah, eu tenho um nome de arquivo, que tem só números no final, então, vou pegar, é, o teste, certo, então, vamos gerar aqui, vou criar uma funçãozinha aqui, vamos tentar fazer assim, então, o teste vai de 1 até 10, certo, é, aí eu vou fazer o seguinte, é, aqui eu tô criando uma função, aí você vê que eu tô usando aquela interpolação, usando expressão, então, o que que ele vai fazer, opa, não, fiz besteira aqui, peraí, tá, aqui, ele coloca, então, se eu colocar aqui, tá, ele vai colocar 6 caracteres, tá, pô, mas por que que você faz isso, porque muitas vezes, por exemplo, se você lista ele, ah, arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, quando apareceu 10, ele vai logo depois do 1, se você coloca desse jeito, ele vai na ordem alfabética, entendeu, é, é tosco, mas, é, quem, quem, quem já, já sofreu com isso, sabe do que eu tô falando, tá, quem não sofreu, acha, acha idiota, mas quem já sofreu com isso, é, com certeza, sabe do que eu tô falando, tá, então, então, então eu vou pegar aqui, ó, então eu vou pegar, gerar um número de arquivos aqui, né, é, ensaio, vezes, vezes, tá, bom, aqui vocês estão vendo um monte de coisa que vocês não aprenderam ainda, né, é, você vê que eu tô concatenando usando vezes, mas eu tenho esse ponto na frente, por quê? Porque eu quero fazer isso pra cada, pra cada string, novamente, aqui eu tô pondo um ponto depois de um string, na próxima aula a gente vai ver isso direitinho, porque isso é muito legal, é uma coisa fantástica, né, quer dizer o seguinte, olha, aplique essa função pra cada número aqui nessa sequência, tá, e aí aplique isso aqui pra cada um, entendeu, então ele, aí ele gera essas coisas aqui, tá, aí eu posso, sei lá, tá aí, tá vendo, então isso, isso, isso seria fnames, né, certo, aí, só que é o seguinte, eu tô lá no meu lugar, lá tem um monte de outras porcarias, né, então eu quero reconhecer o negócio, então eu posso fazer o seguinte, ó, tá, olha, ele, um arquivo meu, vai ser o que tem um traço, tem uma numeração, pode ter um ou mais números, e termina com o txt, e termina com o txt, tá, e aí, ó, e aí, opa, o que que eu fiz de errado, o que que eu fiz de errado, o que que eu fiz de errado aqui, não sei, não sei, não sei, não sei, eu vou deixar isso pra, eu vou dar uma olhada, depois eu pesquiso, basicamente, você consegue especificar padrões aqui, né, é, é, e aí você consegue identificar conjuntos caracteres, tá, é bem útil, eu não sei, eu devo estar fazendo algum erro tosco, acho que até sei o que está acontecendo, é porque eu pus os dois, é isso, é isso, tá, não, é, tá vendo esse Rzinho na frente, né, ele é uma macro de string, então ele reconhece o string diferente do string normal, tá, no string normal, o barra é o que chama um caractere de escape, que é pra pôr outros símbolos, e aí no string normal eu tenho que colocar a barra dupla, tá, é, e é, então, então assim, então o que que eu estou fazendo, aí se eu aplicar isso aí pra cada arquivo, você vê que é um bit vector, tá, então isso tudo é verdadeiro, tá, então assim, ele é, cara, ele é muito útil, então, agora, por outro lado, se eu fizer aqui assim, ó, é, arquivo qualquer, .txt, você vê que ele vai dar falso, ou seja, ele tem que ter uma sequência, tem que ter um traço, tem que ter uma sequência de números, que pode ser um número ou mais, tem que ter um ponto, que aí o ponto é dado por esses dois, e tem que terminar com txt, esse arquivo aqui, ele só termina com .txt, mas não tem um número, entendeu, então assim, ele serve pra reconhecer padrões, tá, é, 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 algo muito usado em ciência da computação, né, é, novamente, depois, depois, quem tiver mais curiosidade, leia a respeito e pergunte pra mim, tá, é, é, Python tem isso, ou seja, todas as linguagens de programação tem isso de algum jeito, né, e você consegue achar esses subtextos dentro do outro, procurar coisas, então ele é bem útil, então, por exemplo, vamos imaginar que você tem um nome de arquivo, que põe o, o número do ensaio, sei lá, o valor da, 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 da pressão, por exemplo, você consegue filtrar, usando esse tipo de coisa, tá, é, eu não quero falar mais, é, é, aqui sobre strings, porque é, é bom vocês trabalharem, quando você tiver necessidade, pelo menos você vê a documentação, você já fica fazendo, já, já sabe mais ou menos como começar, tá, eu quero começar com algo útil, só pra gente terminar aqui, que é função, né, depois a gente continua na aula, porque isso aqui é essencial, certo, então função, basicamente, vou criar uma função soma, ent, tá, isso aqui ele cria uma função chamada soma, que soma dois números, tá, aí o que que aconteceu, foi que eu, 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 eu miguelei aqui, né, tá aqui, certo, só que uma coisa bem legal do Júlio, que uma funçãozinha tosca dessa, né, eu não preciso fazer tudo isso aí, eu poderia definir ela assim, ó, vou pôr aqui só pra diferenciar, tá, a funçãozinha assim, cara, isso é uma mão na roda pra muita coisa, né, é bem legal isso aí, né, é, tá, esses x, y são os argumentos da função, ou seja, eles vão assumir um valor do teu ambiente, da variável, e vão entrar lá na função, tá, eu vou, eu vou, eu vou querer encerrar aqui por hoje, tá, ah, e só, só um detalhe aqui, né, porque acho, acho que é, você também pode usar os unicode, é, caramba, eu tô, tá, eu só tô querendo mostrar isso aqui, pra vocês não começarem já a saber o que é uma função, como criar uma função, tá, é, então, o x e o y são os argumentos, esse aqui é o corpo da função, tá, aquela, aquela função que eu usei antes, é muito comum o pessoal escrever um return, não é necessariamente, é, é, necessário, tá, você pode escrever o que a função vai retornar, é a última expressão, ou seja, a última linha que tiver dentro do, da função, é o que ela vai retornar, esse return fica bem claro o que que é, então, eu recomendo usar, quando você for usar funções de, de, de múltiplas linhas, né, e aí, tem essa funçãozinha, o, esse jeito mais, é pra função pequena, tá, existem ainda vários tipos de argumento, né, semana que vem a gente entra nisso, tá, é, e, e as chamadas funções anônimas, certo, que aí vocês já começam a, já começam a, entender melhor, tá, eu acho que hoje já foi bastante coisa, né, e foi, foi meio chato, porque fica aquela parte de, complexo, string, não sei o que, é bem denso, né, eu quero deixar vocês brincarem um pouco com, com o ambiente, tá, e novamente, vou insistir com isso sempre, hein, ó, se vocês não sentarem, no, no, no terminal e brincarem, tá, isso aqui, é, 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 é quase perda de tempo, a não ser que você já saiba programar e quer saber mais ou no geral, mas aí você não precisava vir aqui, era dar uma lida no, no manual, tá, é, pra vocês aprenderem, vocês vão ter que sentar aí e fazer um pouquinho, tá bom? Alguém tem dúvida aí? O enquanto tá de boa, Paulo, só pedi depois pra você compartilhar os links lá. É, não, então, é, é, eu acho que eu cheguei a falar, não, então, pra quem chegou um pouquinho mais tarde, eu não sei se, se tá todo mundo aí, eu vou criar um site, e vai ter todo, e vou pôr, dar um upload dos vídeos, tá, e todo o material, links e etc, pra essa semana eu faço isso, tá, sem, sem falta. Beleza, acho que se boblar tem até naquele site antigo, né? É, é, tá diferente, é, mas tem muito, depois eu passo os links aí pro site antigo, né? Beleza, Paulo. É, mas aí a semana que vem eu deixo tudo prontinho, tá, pra vocês, é, pra vocês poderem ter os recursos à mão. Vou tentar fazer isso essa semana mesmo, mas, pra aula, pra aula que vem pode cobrar que vai ter, tá? Tranquilo, Paulo, valeu. E aí, mais alguma coisa? Só me falam. Eu acho que, ou, quando você, eu puxei o notebook aqui no, no, pelo prompt lá, ele instalou o, o, as partes do Julia, dentro do, do ambiente do Konda. É isso que eu falei pra você, entendeu? Então, você pode, existem umas variáveis de ambiente, que você pode especificar qual Python que ele vai usar. Ah, legal, bicho. Tá? Assim, a ideia, a ideia dos caras é o seguinte, porque se você tem que separar os dois, especificar isso, o pessoal que tá começando não vai conseguir instalar, entendeu? Tá? Então, ele já tem um negócio aí, aí ele baixa, tudo, pra não ter erro, então aí não vai ter erro nenhum. Tá? Mas, mas, é, se você já tem outro ambiente que já usa, você tá duplicando esforço, né? Então, é, é, então, acho melhor usar, depois de semana que vem eu mostro pra vocês como é que faz isso. Boa. Tá? Mas assim, acho que é variável de ambiente, tá? Não é, 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 lá no PyCall, se eu usar o variável de ambiente, ele faz tudo, acho. Por exemplo, aqui no, no, no Linux, ele não instala. Tá? Por que que ele não instala? Porque no Linux, cara, todo mundo tem Python no Linux, entendeu? Mas no Windows, ele vai, ele vai instalar aquilo. Né? E pra quem tá começando, quem não tá, quem não tem o ambiente Python que tá usando, cara, fica nisso, porque é mais fácil. Boa. Tá? Boa, menino. Mais, mais alguma coisa? É isso aí, Paulo. É isso aí, esse function aí é o def, o def lá do, do, do Python. Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Né? qual a diferença que você, você pode fazer, desse, daquele jeito lá, né? Aham, é, você consegue. Ah, só, só uma coisa que eu acho que é, que é, tá? Todos aqueles operadores, são funções também, tá? Isso é um negócio importante pra mostrar aqui. Então, eu vou pegar o, o mais, então, você vai ver que é o generic function, 190 metros. Então, se eu pegar 1,2, ó, é isso que ele faz. Tá? Todos os operadores, você pode chamar como função. É, e tem situação onde isso é útil, né? Mas, tem situação onde não é, mas assim, é, é, só uma curiosidade, tá? Ele não tem nada de especial, esse mais, não tem nada de especial, a não ser aqui na sintaxe dele. Tá? São funções aqui, implementadas em Julia. É, tipo uma sobrecarga das funções aí, dos operadores. Exatamente. Exatamente. Essa, é, é, só que o Julia, ele consegue fazer uma sobrecarga dinâmica, né? Pra essas coisas aqui, não faz diferença, mas pra algumas coisas, pode fazer. Aí, mais pra frente, eu explico isso aí, com exemplos, assim. Bom, eu vou parar de gravar aqui, ninguém, ninguém tem mais dúvida não, né? Bom. E aí, Obrigado.